Vamos abrir o presente? Sim! São os ovos surpresa! Uau! Um, dois, três! Querem abrir? Sim! Abra a todos! Me escolhe, me escolhe, me escolhe! O primeiro ovo é o ovo preto! Vamos abrir o ovo? Sim! Abre! 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 Surpresa! É um patinho! Êêê! Vamos ver que som o patinho faz? O patinho faz... Quá, quá! Ao água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos... Vamos continuar! Me escolhe, me escolhe, me escolhe! Agora é um ovo azul celeste! Vamos abrir? Sim! Abre! 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 Vamos ver que som o cachorro faz? O cachorro faz... Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento Vamos continuar! Me escolhe, me escolhe, me escolhe! E por último, o ovo amarelo! Vamos abrir o ovo? Sim! Abre! 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 Surpresa! É a galinha bataraza! Sim! Vamos ver que som a galinha bataraza faz? A galinha faz... Cocô! Cadê minha galinha bataraza? A bataraza! A bataraza! Cadê minha galinha bataraza? A bataraza não está... Inscreva-se para mais ovos surpresa! A brincar! Inscrevam-se para continuar brincando!